Estamos de volta com o Religar e Conhecimento Religião. Aqui conosco hoje a professora Tatiane Almeida, que é mestra em Ciências da Religião pela PUC-Minas. Nós estamos falando sobre a relação entre religião e magia no censo religioso contemporâneo, que é o tema da pesquisa da professora Tatiane. E no final do primeiro bloco você tinha começado, estava começando ali apenas a desenvolver a resposta sobre qual era o contexto de Marcel Mose, o lugar, as manifestações que ele estudou. E eu fiz essa pergunta porque você está pegando um autor, tirando o autor do seu contexto para responder uma pergunta que é sua. É importante a gente pensar que não fazer esse descolamento dessa teoria, sem pensar nesse período histórico. Então, quando eu me propus a fazer isso, eu também me propus a pensar o que estava acontecendo no momento qual ele concebe, em 1904, o qual ele concebe essa teoria. Existiam várias correntes para se discutir a magia, principalmente no contexto da França. E ainda existia a questão da discussão entre primitivo, o que era primitivo e o que era já avançado, nesse caso. E ele chega a pensar, dentro de toda a discussão, ele chega a se posicionar que para ele não existia essa diferença. Não existiam as culturas mais atrasadas ou mais avançadas. Existiam apenas culturas diferentes. Então, quando ele se propõe a investigar a magia, ele se propõe também a entrar dentro, vivencionar, vivenciar alguns cultos. E ele vai denominar mágico porque ele começa a fazer uma descrição. Lembrando também que nessa corrente, a antropologia, ela se dividia. Existiam os antropólogos de campo e existiam os antropólogos de sala, de estudos. Então, ele interpretava aquilo que outro antropólogo trazia do campo. Então, ele se dedicava a isso. Lógico, ele também, e aí eu acho que se assemelha muito ao que nós pesquisadores hoje fazemos, que é a questão do estado da arte. Então, ele não chegou a explicar o que era a magia do nada. Ele passou por outras teorias. Vendo outros estudos. Sim, outros estudos. Agora, você é pedagoga e concluiu agora o mestrado em ciência da religião. Você não tem formação em ciências sociais, nem antropologia. Como é que é isso? Entrar numa outra área e ir se apropriando de um autor? Não deve ser fácil e o risco é grande. Muito grande. Carece de muito estudo. A minha formação foi em pedagogia. Com ênfase em ensino religioso. A minha intenção é religioso pela PUC Minas. E, nesse movimento, eu fiz a iniciação científica que me aproximou já do universo da ciência e da religião. Eu não tenho formação em outras áreas. Escolhi um autor antropólogo e sociólogo e tentei me dedicar a essa linha de estudo, a parte de teorias, aulas e etc. É bem arriscado, mas é um trabalho bem consciente. Do risco. Sim. Olha, tem uns termos aí que a gente precisa ainda tratar. Um deles é a noção de mana, né? O que é isso? O mana, ele é, sobretudo, a força do ritual mágico. É uma força que, até então, nas descrições, ela parece um pouco abstrata. Porque, ao mesmo tempo que se parece algo concreto, é algo que não se pode ver, não se pode tocar, não se pode perceber. Só se pode sentir. E essa força do mana, ela irradia do social e atinge o mago. Porque se o mago não tem mana, ele não consegue chegar ao ritual, ele não consegue chegar à representação, ao resultado. E dentro de todo o esquema da magia, se algo chega a dar errado, não é o mana que falhou, mas sim é o agente. Então, troca-se o mago, mas o mana prevalece. Então, o mana seria toda a potência que se chega a constituir o que é magia. Você está procurando o tempo todo a relação entre religião e magia. Mas, há uma linha aí para separar uma coisa e outra? Quer dizer, pode ter relação, mas o que caracteriza propriamente o ritual mágico do ritual religioso? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, de pensar que religião e magia, embora sejam muito próximas, elas são diferentes, não são a mesma coisa. Sim, você não está falando que seja tudo a mesma coisa. Sejam iguais, é sempre muito bom posicionar isso. A religião, ela é algo que se concretiza no social, ela se concretiza na coletividade e ela irradia e chega a se concretizar na coletividade. A magia não, ela irradia do social, de uma crença coletiva, mas ela se concretiza no indivíduo, na subjetividade. Nessa aproximação, que aí eu já trago um pouquinho mais para pensar a contemporaneidade, uma contemporaneidade já marcada pela autonomia e subjetividade do sujeito, é onde, de fato, a gente consegue perceber onde a magia e religião se aproxima. Então, ela se aproxima dentro desses limites de autonomia do sujeito, aonde que o sagrado, onde que a coletividade, ela se expressa, ela existe, mas que a autonomia do sujeito também fala mais forte nesse movimento. Então, o seu interesse por identificar rituais mágicos que estão presentes em práticas religiosas, em instituições religiosas, tem a ver com essa atenção sua de que, na contemporaneidade, os sujeitos querem resultados para si? Menos uma preocupação com a comunidade, com o comunitário, com o social, com o coletivo? Não que não haja essa preocupação com o coletivo. As religiões, elas ainda se organizam na coletividade. As religiões, mas... Sim, a magia, ela também nasce de uma coletividade. Mas aí, se formos nos direcionar para a modernidade, são anseios que o próprio senso religioso contemporâneo, com o qual eu faço o limite da minha dissertação, é a questão de quais... O que essa modernidade tem a nos dizer? Quais são as nuances dessa modernidade? Qual a sensibilidade que a expressa? Então, essa sensibilidade que se expressa em torno da magia e da religião é a instantaneidade que fala muito mais forte. O sujeito, ele está muito mais voltado a um rito, a uma mensagem eficaz e que seja rápida, do que por uma adesão. Então, a questão da adesão é o que distingue a magia também da religião. Tipo, eu quero uma cura, eu quero um trabalho, um emprego... Sim, são as demandas individuais. Sim, são as demandas individuais. Elas falam, se saltam a se direcionar pela magia porque são atribuições que são específicas e como a magia já tem uma receita, ela já tem uma receita própria para se atingir aquilo, não demanda tanto tempo, não demanda uma adesão. Então, o que a religião propriamente dita já articula isso. Isso aí, isso aí. Você falou mais de uma vez nessa expressão que é senso religioso. Isso. O que você está chamando exatamente por senso religioso? Não digo assim que seja contemporâneo, que seja em outra época, mas senso religioso. O senso religioso é tudo aquilo que a sociedade nos diz naquele determinado momento. O momento que eu chego a pensar isso é a contemporaneidade. Então, eu investigo tudo o que está demarcado dentro dessa sociedade. É a sensibilidade espiritual que se expressa nesse meio moderno. Então, para pensar sobre isso, a magia é algo que está aí. Ela está nesse determinado momento. Ela se externa como uma sensibilidade do indivíduo. É aquilo que, de outra forma e com outro tipo de recorte, talvez seja chamado por religiosidade. Também, em um sentido ainda mais específico, espiritualidade. Sim. E que você, então, chama de senso religioso. Sim. Bom, você é em diálogo com o grupo de pesquisa do qual você faz parte. Sim, grupo de pesquisa de religião e cultura. Sim. E como é que está essa... Como é essa sensibilidade religiosa, essa percepção do religioso? Talvez até um pouco diferente de outras épocas, mas nos nossos dias. Você já falou, está marcado pela... Ou demarcado pela maior presença do elemento individual, do elemento da autonomia do sujeito. Que outras características você identifica também? Uma... Eu chego a trabalhar em algumas hipóteses. A primeira delas seria a secularização. A gente primeiro está tratando de uma religião secularizada, em hipótese. E uma religião reconfigurada, que está passando por um processo de reconfiguração. A magia. Ela está no seu momento de ascensão. Mesmo que ela sempre compactuou, ou sempre esteve dentro, já existia desde sempre uma relação entre religião e magia, hoje nós conseguimos perceber uma ascensão mágica, né? Que aí a gente vai chamar de mágico religioso. A questão da mística. Uma espiritualidade mais individual, mais subjetiva. Tem um movimento também... Um tipo de relação direta com o sagrado, é isso que você quer dizer? Sim. Então, são esses movimentos da questão da emoção também, que têm chamado muita atenção durante os cultos. Então, tudo isso faz parte de um processo de reconfiguração do religioso e da religião. E com a agora, você falou ainda há pouco uma religião secularizada. Eu tenho entendido, por ter lido o seu trabalho, que você está chamando de secularizado só porque um processo de transformação bastante significativo tem acontecido no âmbito das práticas religiosas. Sim. Secularização... Não se trata de uma negação da religião? Não. Pelo menos, não... Não. O que eu pude perceber? O trabalho da secularização é a partir de Daniela Evelheji. Então, para ela, a secularização não é o fim da religião, mas sim apenas as novas reconfigurações dessa religião. Então, o que você falou. Sim. Tatiane, nós poderíamos seguir por muito tempo a nossa conversa. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa e desejar uma boa continuidade para os seus estudos, um amadurecimento nesse seu caminho. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigada. O Religar e Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos, como o curso de especialização, o curso de mestrado ou o curso de doutorado, acessando a página que está em pucminas.br barra ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado a toda a nossa equipe. Obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faça o Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião.